Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou consultor de relógios da New Look Time. Hoje eu vou apresentar este relógio da Diesel, da coleção Ironside, modelo cronógrafo, referência DZ4397. Relógio muito bacana, eu gostei muito desse relógio, todo preto, acabamento dele parte fosca, parte polida, pulseira com acabamento em jeans. Relógio realmente muito bacana, a tampa posterior dele rosqueada. Relógio, eu gostei assim da proposta dele, ele é bem fashion, estiloso, eu gostei realmente assim, o design do relógio em si, ele é muito bacana, você veja aí as laterais, esses botões do cronógrafo, ele tem essas orelhinhas aí que encobrem os botões, então é muito bacana. Eu vou botar para funcionar o cronógrafo para vocês verem, olha que legal. Eu pressionei aí o botão de cima, né, que é o que dispara, veja que na posição das 6 horas tem um disquinho que está girando. E o botão de baixo, ele zera, você viu que ele parou de funcionar? Eu vou fazer de novo, olha, tá vendo? Ele começou a girar, a parte de baixo, 6 horas. E eu pressiono, ele para, olha aí, tá vendo? Eu vou pressionar, ele vai parar e aí o botão de baixo, ele zera. Esse relógio, ele tem a capacidade de medição de cronógrafo de até 60 minutos. A fivela dele também é de aço, a pulseira de couro com acabamento em jeans. Relógio muito bacana, estiloso mesmo. E o relógio, ele com a tampa posterior rosqueada, ele tem a resistência água de até 5 ATMs, ou 50 metros, tá? O relógio, ele também tem o vidro de cristal mineral. Olha que legal, olha que bacana esse acabamento em jeans, né, do relógio, da pulseira. Eu, puxa, eu gostei demais, só eu não sou muito fã dos relógios da Diesel, mas esse modelo me agradou bastante. É, eu vou, olha, veja aí também a parte lateral dele como é polida, né? Ele tem esse acabamento brilhoso, então partes são brilhosas, partes são foscas. Realmente o relógio tem um destaque a mais aí, né? É, outro detalhe que eu queria dizer é a parte do mostrador. O número 6 e o número 12, eles são cromados. E parte dos ponteiros também são cromados, vocês conseguem ver aí? E também, parte do mostrador, ele parece que tem a textura de um tecido. Você vê a parte de baixo e a parte de cima? Parece as tramas de tecido, né? Realmente achei esse relógio, ele é incrível. Esse detalhe em cima também, da Diesel, escrito. Enfim, o relógio, assim, com uma perspectiva grande, pra quase extra grande, eu coloquei ele no pulso. Mas ele deu um problema aí no vídeo, então eu coloquei umas fotos do relógio no meu pulso, pra vocês terem uma ideia, tá? Eu vou passar logo a seguir aí as imagens com o relógio no meu pulso. Mas a medida dele é de 48,3 e se medir os botões laterais, eles são bem sobressalentes, né? Ele chega a 56 milímetros. O mostrador dele tem 40 milímetros e a espessura são de 13 milímetros e meio. Esse relógio, ele tem 24 meses de garantia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem mais alguma dúvida, entre em contato conosco. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!